Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de Forza Horizon 5 nova DLC da Hot Wheels E hoje, mano, nós estamos aqui com uma parada muito sinistra, um dilema, como que é que funciona esse dilema? O King falou que ele tem uma BMW que perde pra BMW do Roy Aí nós veio aqui no Hot Wheels, tava fazendo um retão aqui, vapo, vapo, vapo Eu falei, bora gravar essa, velho Eu tenho um carro aqui que pega um avelou, os meninos tem um carro que pega outro avelou E o outro tem carro que pega outro avelou Então todo mundo vai pegar aqui os carros que pegam avelou Até nós chegar na apelação do máximo do máximo Então já deixa o joinha, mano, o metinho de like de hoje, 2135 e meio E um salve dos procurados, vamos lá, que é esse salvão feminino Ai que delícia, adoro, uai Vamos lá, ó, o King tá falando que é essa BMW aqui, ó O Roy tá com outra BMW, eu tô de 918, quem vai vir mais aí? Pra primeira largada Vem cá, venha, venha, porra, venha Enquanto você não venha, eu vou tentar dar bem, essas duas BMW aqui de Porsche 918 Quanto aí, Fuzete? Um, calma, um, calma A BMW lixa ali ficou pra trás Eu tava no menu Ih, rapaz, ficou no menu, não perdeu o lugar Nossa, Roy, que BMW é essa, meu amigo? 450 400 e... Eita, voou 475 Eu peguei 475 É com a pressão, né, o Ivan não aguentou Aí, ó, aí eu cheguei Toma ali Vamos fazer voltando, vamos fazer voltando Vamos fazer voltando Eu ganhei, quer saber não O carro tem que ser completo, o carro tem que ter aerodinâmico, tem que ter os negócios, tudo É ou não é? Fala aqui, King É ou não é? 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 É só um detalhe, pô? Vai, King Tá, calma, gente, aí Colou, colou o bumbum, hein? Ai, que delícia, adoro Colou o mínimo? Vamos lá, vai perder, hein? Conta aí, Fizer, de novo 1, 2, 3 Vai perder, pia, essa BMW é a lixa aí, ó Vai lá Não tem pressão Não tem pressão Não tem pressão Pega, então Vamos ver se na retura o canto Vamos ver se na retura o canto Ih, tá distanciando, pai Olha lá Tá distanciando Não aguenta, pai Não aguenta Tem nem o que fazer, papai Minha poste tá bengando Mais alguém vai vir aí? Conta a poste? Tem outra poste aqui Tem outra poste aí? Deixa eu ver Eita, rapaz Só não sei se é de... O Hokage tá com uma van ali De uma Doddvan Doddvan, tá ligado? Fingar, viu? Doddvan Cadê o Manicure? O Manicure tá de quê? O Manicure tá com medo Manicure tá com medo Tá com medinho Eita Eita Chegou de moçangue, velho Bate nos outros não Que é feio, mano Pode educação Pode educação Cadê tu, Fuzete? Vai vir de quê? Tá de... Tá de Taikan? Taikan Ó, o Fuzete tá querendo entrar no rolê não Beleza, vamos lá Conta aí Ah, entrou Ele entrou, ele entrou Ele entrou Agora é todo mundo Eita Quero ver quem vai chegar até lá na árvore Um Dois Três Ai, já coração Lá vai minha pocheira Pegando todo mundo Geral Eita, aventador do Biel, velho Eita, rapaz É, mano Todo mundo tomando taca, hein Caramba, mano O Biel, velho Ó A ré... Eita, voou Voou Aqui tem que... Essa aqui da última vez não voou É Aqui tem que ter tudo, pai Eu acho que o carro mais completo aqui, malgruda 918, tá bengando geral Olha pra cima, pai Olha pra cima Olha pra cima Bolou Eu não, no momento eu sabia, ele tava voando desse outro lado Eu tava voando desse lado do lado Eu vi, eu vi Apareceu no vídeo, eu vou mandar, eu vou mandar Mano, 918, tá bengando, hein 918, corta aí Ô Só a D da 918 andou na frente porque eu voei Mas aí que tá Tem que ser completo de tudo Entendeu? Ou não? Você me lasca Ai, ué O que adianta? Exatamente, Fredão Você falou, foi tudo Avião tem motor e não fica no chão? Ué Ai, mas aí é cada um que vocês cobrem Nós não tamo brincando de avião Nós tamo brincando Nós tamo brincando Só o jogo de carro Só o jogo de carro Bora aí, bora aí, bora aí Vamos lá Quanto aí? Olha 1, 2, 3 Olha, véi Como é que eu é safado O vilão Que isso, Biel? Que isso, Biel? Rolou a sujeira nessa quebrada aí, mano Ô, chama o Vá aí, mano Chama o Vá aí Nossa, rolou uma patifaria aqui, mano Nossa, BEM não tava Ó o Roy, véi Eu boro uma vez pra outra Uma hora pra outra, véi Ô, véi Eu apaixonei com esse retão aqui O que vocês acham, rapaziada aí? De a gente fazer um copo arrancadão aqui futuramente Então, deixa o like aí Ô, véi E essa nossa 618 Ela não Ela não freia Ela não freia Eu vou pegar uma brincadeira nova aqui, vai Tá, pós Você tava pegando quanto aqui? Pera aí, então Vou pegar um Vai 500 Vai 500 Vai 500 Ó, eu já vou apelar no vídeo já Tô nem aí Toma É Olha ele vindo de novo, quer ver? Pegue o Gerson, pampai Pegue o Gerson Não, vou pegar o Gerson não Vou pegar o GTR Ah, GTR Ah, GTR É, ô, é o Diablo Eu só valeu o segundo Vou dar uma passada aqui e eu já pego o rematch Tá Vamos lá, conta aí Hum 1, 2, 3 Que isso, Fuzete Pô, louco Fuzete disparou na frente, mano Que isso, mano Olha esse carro, mano É um Atom, véi É 470 km por hora E grudou Eita, porra Olha o véi Olha esse Atom, mano Esse é um Atom, Fuzete Caramba Eu ganhei, mas por pouquinho Ei, quase que eu caí Esse é um Atomzinho, fio Caramba, véi Esse carro aí tá Finesse, hein Mas foi o carro Pouco motor e pouco peso Caramba Nossa, mano Ele pulou na frente Volta aí, gente Volta aí Pega na parede Pega na parede Pessoal, o carro que pulou do céu, né O Atom O Atom, é É o carro peixe Agora é o carro peixe Atum Deixa eu pegar o Rimac Atum E o cara já vai pegar o Atum O Rimac, ó O Evija O Evija tá aqui É que nós estamos falando de Atum Tá dando é fome, véi Você tá doido Vem, King Vai tomar a benga desse Dard, véi Eita, o Biel veio com o cara Nússio, tomou um porradão Pra largar desse trouxa Mano, é foda Vou contar até 3, hein Vou contar até 3 1, 2, 3 Eita, eu Pera aí, volta Volta Que eu engatei pra ré Eu engatei pra ré Eu engatei a ré, pô Eu engatei a ré Aí eu joguei o que não sabe, mano Nossa Troféu joinha Pra esse cara que joga bem aí Vamos lá Preparado Pera aí, cara Pera aí, pera aí Pera aí Ó, vai chegou de Rimac São muitos cavalos de toque envolvidos Eita, esse Rimac aí Parece que vai dar trabalho O King King já deu um totó já O pescador Vai me dar ré aqui Vai entrar um carreto O Fuzete tá aí O Fuzete tá aí Aí, vamos lá Conta aí Vou contar 1, 2, 3 Parece que eu saio O Fuzete tá vindo pelo céu Virou avião Virou avião Você tá de saca, doido Pera aí, pera aí, pera aí Ó, eu fiz 70 mil de área de drift aqui, véi Tô falando sério Só nessa lateralzinha aqui Ó, mano Eu tive uma ideia de vídeo, véi Você acredita? Coi Caramba, mano Tudo que dá é só joga de lado Não, vai ser Vai ser diferente Mano, eu vou trocar de carro Alguém pega um carro pra bengar esse GTR aí Fazendo favor? Eu tô preparando um aqui Eita, o disco Eita Quem tá de disco? Roy? É, turnagem de procedência Tem uma última também do lado aqui Vou contar 1, 2, 3 Eita, mano O último não aguentou Ó o disco Você tá doido, mano Ó o King, véi Ó o Doddart do King dando trabalho É, mas é só por pouco tempo Eita, voou Entendeu por que que eu freio ele? Eu entendi Eu entendi Ele pega voo É, muito safado, cara Tu falou Ó o King aí dando trabalho Só que é por pouco tempo Na hora tu me jogou pra parede, cara Foi Sério, eu falei Eu acho que não foi propostal, não Não tinha falado Ele acha, ele acha É, não, véi Eu tô achando Ó, vamo lá Vamo lá, vamo lá Conta aí Peraí, peraí, peraí Um segundo Um Eita O Fuzete veio de morro ali agora Um Dois Três Eita, véi Eu tô nessa, hein Eu tô nessa, hein Nossa, véi O Diego do Raio tá indo embora Voou Quer ver? Ah, véi Dei uma brincada, vanda Pegou, voou Eu acho interessante, mano Que pra você fazer a reta toda No Fuzete perdeu de morro É pra você fazer a reta toda Pra você fazer a reta toda Você tem que dar uma brincada Olha, eu fiz 52 Eu fiz 62 mil pontos agora Tito uma ideia de vídeo Ele deu uma ameaçada de espregar Mas vou ficar grudado Esse é o meu tema Se eu tivesse que errar mais um pouquinho 78 mil pontos na área de drift Meu Deus É, rapaz Eu fiz 70 uma vez aí Ó Vamos lá Agora eu vou dar uma pelada Novo carrinho pra vocês Toma Receba teu doce Deixa eu trocar de carro aqui Cadê? Ah, não Antes de eu ir com ele Eu vou com a minha BM A BM do Capirotex Do Capirotex Essa BM da Panada não, Mike Ô, fi Essa BM Su Não aguenta essa minha não Tá? Não aguenta como se eu devia Com outro vídeo Mas é outra essa aqui É o outro 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 Quanto aí Espera aí Deixa eu Tô chegando Zé Paulinho tá chegando Mano, tá todo mundo Chegou, chegou, chegou Chegou Cheguei Vamos lá Um Dois Três Caramba Todo mundo foi embora Olha, o Zé Paulinho já tá ficando Olha quantos quilômetros por hora Mano, essa BM pega Eu saí meio atrasado A BM meio que deu uma morrida Eita, também Vai, ó Vai, ó Foi, ó Todo mundo Foi todo mundo Peraí Dá até 190 490 Aham Essa bicha aí faz 490 Porrói É só o teu Jesco que tá voando aí E S1 ainda Eu vou ver se meu Jesco vai voar também Mas deixa eu pegar o carro novo primeiro Agora o carro novo é bengal 6 tudo Que esse carro aqui tá melhor do que o Koenigsegg O Boi me segue Aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês Vocês viram o vídeo lá, rapaziada Que tá aí no canal aí Viu o vídeo Dessa Dessa bicha que eu vou fazer aqui agora Pois é, o bicha anda demais, viu Bengador isso aqui Cadê ele Calma aí, calma aí Fuzete é todo menino de paz Eu tenho medo Eu tenho medo Deixa eu pegar minha Lamborghini Fuzete é sinistro Vamo lá Eita, mano Tô com um bagulhão aqui agora, hein Ô, é do lado de cá, gente Cadê vocês? Não, eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí, vai Ah, eu tô aqui no festival Vocês não tão aqui? Não, eu tô do outro lado aqui Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ô, gente, deixa o joinha aí pra ajudar, mano Eu sei que esse vídeo foi uma zoeira e papum Mas assim, eu acho que vocês gostam, né Desse tipo de vídeo Um vídeo mais dinâmico, mais na zoeira Tá ligado? Mostrando vários carros Várias Várias bengas Preparados? Vou contar aí Pera aí, acabei de chegar Ei, SSD Ei, SSD Esse Supra é o manco, hein Eita, o Supra vem de Supra É o baixo orçamento Baixo orçamento? Vamo lá Um, dois, três Nossa, o Dodge Dart já foi embora Empurrando a Lamborghini Uai, aqui ele vai perder, será? Não, perde não Uai Perde não Perde não, fim Eita Uai, revezaram o Jesk aí? É, isso aqui E ganhou ainda, Roy Ô, passou na minha frente Vou jogar de lá Eita, eu joguei voando Eu joguei voando Toma, Martiano Eita, tem um Fuscão agora aqui, hein Vamo pegar o Fuscão aqui Pra ver o que é que pega Último dos Moicano, hein Peguem seus carros Eu vou testar com esse carro aqui agora A velocidade superior A estilo superior, sabe? Hã? É, isso aí Não tamo sabendo não Mas tu não tem cabelo Hã? Mas tu não tem cabelo Uai, mas precisa ter cabelo Pra ter estilo superior, véi? Precisa, né? Pro cabelo ficar azul, né? É, tem Maneirão você Valeu, obrigado Vamo lá, preparados? Partei, partei Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Ó o outro Pronto Bora, preparados? Um, dois, três Ó o Fred, véi Ele sujão, mano Eu tô trazão traseira, pô Ah, cada um com seus problemas, meu irmão Ó, véi Mas esses carrinhos seus aí Tá andando, hein Tu achou que tá com pendrive isso aí O quê? No último vídeo aí Nós tava ganhando Ai, vai voando Nós tava ganhando Eu tava ganhando desse povo aí Acho que é o Eurofólio que pesou Certeza Mano Deixa seu joinha aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra ficar por dentro Todo o conteúdo Muito obrigado Pra esse vídeo maravilhoso Coisa linda É nóis Tamo junto Valeu Fui Tchau